O começo da estação chuvosa. A grande seca. A chegada das chuvas. É o começo de novembro no vale de Luangua. Seis meses e meio sem chuva, ressecou a terra, sugando toda a umidade da vegetação. Para um jovem elefante, a estação seca é a época mais difícil do ano. O rebanho deve caminhar até 80 quilômetros por dia para encontrar comida suficiente. A matriarca experiente deve garantir a sobrevivência de sua família. Não importa a distância que percorram, ela sempre os leva de volta ao rio. Essa é a última fonte de água no vale. O único lugar que eles têm para beber água. A matriarca experiente deve caminhar até 80 quilômetros por dia para encontrar comida. Eles usam suas trombas de dois metros para sugar a água. Dez litros de cada vez antes de esguichá-la na boca. Nesse calor, fazer isso é um grande alívio. O alívio vindo de cima também parece que está prestes a ocorrer. As nuvens começam a se formar e o céu fica pesado, prometendo chuva. Mas logo aparece o sol e essas nuvens rapidamente desaparecem. O alívio vindo de cima também parece que está prestes a ocorrer. Para este filhote, as chuvas não podem demorar muito. Ele ainda mama e nesta época do ano é muito mais difícil para sua mãe produzir o rico leite que ele precisa para manter sua força. A chuva é extremamente necessária para trazer uma nova explosão de vida ao vale. O vale de Luangua fica no coração da África, atravessando o deserto oriental da Zâmbia. A cada ano, ele inunda e seca em um ciclo natural. Mas este ano foi mais difícil do que a maioria dos anos anteriores. O El Nino afetou o clima em todo o mundo e na Zâmbia transformou a estação seca em uma verdadeira seca. As chuvas por aqui geralmente começam no final de outubro. Elas estão duas semanas atrasadas. O rio Luangua está no seu nível mais baixo em duas décadas. Não há chuva aqui desde abril. E se ela não vier logo, o rio pode parar de fluir completamente. Quando os recursos se tornam escassos, os búfalos se unem em mega rebanhos e descem para o rio, que está cada vez menor, para beber água. Os hipopótamos da região são forçados a ficarem tão perto um do outro que em toda a extensão do rio, os ânimos se exaltam. E as brigas começam. As consequências disso podem ser devastadoras. Uma briga deixou este velho macho com uma perna quebrada. Seu instinto é continuar comendo. Mas ele é incapaz de ir muito longe para pastar e por isso ele está perdendo peso rapidamente. Os picabois se aproveitam de seus cortes. Eles ajudarão a limpar as feridas, mas a dor é insuportável para ele. Forçado a sair de sua casa na lagoa que secou e banido do rio, ele conseguiu encontrar uma pequena poça de água estagnada. Ele chegou ao fim de sua jornada, mas pelo menos ele tem um pouco de lama fria para tornar suas últimas horas mais toleráveis. 28 graus. A terra fica sólida. As árvores monzo se tornam brancas por causa da luz. As planícies, antes cobertas de vegetação, se transformam em pó. O sol brutal não dá trégua. Mas os abeliarucos carmins parecem gostar. Todos os anos, dezenas de milhares de abeliarucos vêm ao rio Luangua para procriar em seus bancos de areia macios. Eles abrem o bico e deixam a língua exposta para poderem se refrescar. Mas parece que eles realmente gostam do sol. Esses pássaros aparentemente folgados não estão apenas relaxando. Na verdade, eles estão se mantendo limpos. Um dos pontos negativos de se viver em colônia é que os parasitas se espalham rapidamente. Para mantê-los sob controle, os abeliarucos se expõem ao sol. O calor do sol mantém piolhos e ácaros ativos e se movendo pelas penas. O banho de areia ajuda a desalojá-los. Eles deixam os grãos de areia entrarem pelas penas e chegar na pele. É o equivalente para eles a esfregar as costas com uma bucha. Os abeliarucos passam 10% do dia eliminando pragas. Os tecelões de bico vermelho matam a sede na poça estagnada. E o hipopótamo deu o seu último suspiro. Os animais logo encontram a carcaça. Nessa época do ano, os predadores nem sempre precisam gastar energia em uma caçada. A seca fez o trabalho duro para este leão. O hipopótamo pesa bem mais de uma tonelada, mesmo estando desnutrido. Mas com a ajuda da água, o leão tem força suficiente para arrastar sua presa. Este leão está no auge. Ele é um macho de 6 anos. Mais de 200 quilos de músculo. A pele do hipopótamo tem 5 centímetros de espessura. Mas os caninos do leão têm 10 centímetros de comprimento. E ele não tem dificuldades para abrir a carcaça. Sua língua tem farpas que o ajudam a raspar a carne dos ossos. O leão não está sozinho. Esses dois são irmãos. Uma coalizão que controla um grupo de mulheres e jovens conhecidos como Bando de Nsefo. Eles são uma equipe. Essa aliança mais que dobrou a força e o poder que tinham. Mas eles não são iguais. O irmão dominante tem o direito de se alimentar primeiro, mesmo que o outro tenha encontrado a refeição. Ele é um dos menores abutres africanos. E consegue se mover com habilidade até uma posição privilegiada para pegar os restos. O resto da equipe de limpeza chega rapidamente. Abutres de rabadilha branca são maiores e muito mais numerosos. O leão pode comer um quarto do seu próprio peso de uma só vez. Mas ele já está cheio e não há necessidade de devorar tudo. Há muitos animais mortos durante a seca. Este é o momento que os pássaros estavam esperando. Os bicos fortes e curvados dos abutres de rabadilha branca são bem apropriados para rasgar carne. E assim como os leões, os abutres têm línguas ásperas. Essas farpas os ajudam a raspar a carne de todas as partes da carcaça. Mas a refeição dos abutres é interrompida quando o resto dos leões chega para se alimentar. Nos próximos dias, todo o bando de encefo vai comer bem. Entre leões e abutres, todos os restos são devorados até que restem apenas os ossos. Um leão espanta oitenta abutres. O papo dos abutres estão cheios de carniça. Essas bolsas musculares na garganta podem aguentar até 20% do seu peso. Eles vão precisar de tempo para digerir antes de poderem voltar a voar. O hipopótamo foi uma vítima da seca selvagem do vale. Mas sua morte alimentou muitas bocas, ajudando outros animais a sobreviver. Duas semanas se passaram e ainda não há chuva. Com certeza, o alívio deve chegar em breve. Os elefantes continuam em movimento. O filhote tem dificuldades para acompanhar, mas este rebanho é uma família unida. Sua mãe e suas tias nunca o deixariam para trás. Faz meses da última vez que esses elefantes tomaram banho de lama. A coisa mais próxima que eles têm agora é poeira. Assim como os abelharucos, os elefantes tomam banho de areia para remover parasitas e também para se protegerem um pouco do sol. A coisa mais próxima que eles têm agora é poeira. A medida que os elefantes avançam, a matriarca parece sentir algo. Os elefantes podem detectar sons em frequências muito mais baixas que os humanos. Ela ouviu um trovão distante. O segredo por trás deste super sentido está em suas patas. Na verdade, os elefantes caminham na ponta das patas e têm como que almofadas de gordura nos calcanhares, que amortecem o peso enquanto caminham. São amortecedores naturais. Elas também captam vibrações que se deslocam pela terra. Assim, o rebanho pode detectar sons distantes. Os elefantes têm ouvidos no chão, por assim dizer. E eles podem ouvir trovões a mais de 160 quilômetros de distância. Eles sincronizam a procriação para que as fêmeas deem à luz no início das chuvas, quando há muita comida. Mas este ano, eles foram pegos de surpresa. Além da seca severa, as chuvas estão bem atrasadas. É difícil para eles encontrar comida. Macacos verved recém-nascidos são totalmente dependentes das mães. Eles passam a primeira semana de vida agarrados à mãe e até os três meses de idade, eles não se afastam mais de dois metros dela. Mas sem chuva para ajudar, essas novas mães estão lutando para amamentar seus filhotes. Esta é uma mãe de primeira viagem. Por não ter experiência, seu filhote corre um risco ainda maior de morrer de fome. A seca é cruel com o Vale de Luangua. Todos os riachos secaram. Valas vazias cruzam a terra ressecada. Seus caminhos sinuosos são um lembrete vazio da água que antes passava por ali. Um leopardo experiente conhecido como camute usa as valas sem água para se aproximar das presas. A estação seca geralmente significa vantagem para os predadores. O chão agora está duro como ferro. Cada lagoa se transformou em um caminho de terra queimada. Na estação chuvosa, esses poços abrigam crocodilos. À medida que a terra seca, eles ficam encalhados. A única opção é seguir o que resta do rio. O rio Luangua tem mais crocodilos do que qualquer outro rio na África. Eles estão em todos os cantos. Os maiores crocodilos são dominantes, mas toleram uns aos outros, confiantes de que todos vão conseguir uma refeição, mais cedo ou mais tarde. Todos os tipos de animais vêm beber no que sobrou do rio. Esses pequenos pássaros são tecelões de bico vermelho. Como a maioria dos animais daqui, eles são atraídos pela última fonte de água do vale. À medida que a estação seca continua, eles se juntam em bandos enormes. Em novembro, eles se reúnem em números incríveis. Essas supercolônias podem conter vários milhões de pássaros. Música 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 Cada um pesa menos de 30 gramas, mas juntos, em um grupo gigante, eles podem chegar a mais de 50 toneladas. Vale a pena tentar comer um pouco. Os crocodilos cercam o grupo que bebe as águas rasas, mas a reação dos pássaros é extremamente rápida. Em uma fração de segundo, cada um reage ao movimento do pássaro ao lado e todo o megagrupo desvia como se fosse um. Música Finalmente, as nuvens estão prontas para fazer mais do que atormentar. Música Nuvens de chuva crescem e bloqueiam o sol. Música A chuva finalmente chegou. Música Essa é uma tempestade enorme. Hora após hora, a chuva continua caindo. Música 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 Após 20 horas de chuva, a chuva, o céu finalmente começa a clarear. Música Na terra úmida, algo está se mexendo. Música 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 Eles surgem apenas algumas horas por ano após as primeiras chuvas. Seus casacos vermelhos de minúsculos pelos finos alertam os predadores para ficarem longe. Eles secretam óleos antifúngicos de sabor ruim que os mantém limpos no subsolo. Com 12 milímetros de comprimento, eles são os maiores ácaros do mundo. Eles são aracnídeos e, como suas primas aranhas, têm oito patas e um par de presas. Sem antenas, eles usam as patas dianteiras para percorrer este admirável mundo novo. Essa é a única chance que eles têm de se alimentar e de acasalar, antes de desaparecerem em suas tocas subterrâneas para esperar mais um ano. A chuva revitalizou o vale. Em cada buraco, agora, há uma poça. Há poças de água por toda a parte. Há poças de água por toda a parte. Essa tartaruga olha o mundo pela primeira vez em seis meses. Ela estava estivando, ficando em estado inativo para não enfrentar a seca. Ela foi acordada por um banho frio. E agora, precisa dar um bom mergulho. Finalmente, ela entra na água. Ela vai buscar moluscos e vermes nas águas rasas. Depois de um sono tão longo, ela precisa de um grande café da manhã. As chuvas podem ter molhado o chão, mas para alguns, elas acenderam o fogo da paixão. Copins alados voam para o céu. Milhares deles dançam a luz da lua. O ar está cheio de feromônios. Eles estão procurando por parceiros. Se reunirem em enxames, é a única chance que os copins têm de conhecer e se misturar com membros de diferentes colônias. Isso contribui para a diversidade genética. Alguns machos jovens e rainhas virgens se juntam e iniciam novas colônias. Mas para a maioria dos copins, esta noite de êxtase é a última. Uma vez que os copins têm de conhecer e ir à luz da manhã. Pela manhã, os novos poços de água estarão entupidos de cupins afogados. Para os macacos vervet, o excesso de cupins é um banquete. Esses insetos estão cheios de proteínas. A jovem mãe está comendo muitos deles. Essa é a melhor refeição que ela faz em meses. Agora, ela e as outras mães que a amamentam terão muita energia para continuar produzindo leite para seus filhotes. Na floresta de árvores mopane-secas, começa uma transformação. Em cada galho, novas folhas brotam. A dormência das árvores chegou ao fim. A floresta boceja e se alonga, pronta para uma nova estação. Há brotos novos por toda parte. Sementes escondidas em cada rachadura foram preparadas para este momento. Uma enorme tempestade é tudo o que elas precisavam. Em questão de dias, a terra desidratada renasce. O verde começa a cobrir o vale. E com vegetação nova, aparecem novos animais ruminantes. 90% das impalas dão à luz duas semanas após o início das chuvas. Os novos brotos contêm muita proteína, que é exatamente o que elas precisam para a jovem corsa ficar escondida nas sombras. Mas os babuínos barulhentos a deixam atrasar. Essa é uma boa razão para dar os primeiros passos. É melhor ficar perto da mãe. Suas patas, desajeitadas, levam algum tempo para se acostumar. Ela deve exercitar os músculos. Um dia, essas pernas poderão dar saltos de 3 metros, que a ajudarão a escapar de predadores. Novos filhotes surgem por... Depois de algumas semanas, o vale se transforma em um mundo diferente. A madeira da árvore Mopane passa a ter bastante folhagem. As planícies estão cheias. Há vegetação nova em todo lugar. E o rio não é mais uma única fonte de água. Apenas um dia de chuva reabasteceu o vale. Mas essa não é uma boa notícia para o bando encefo. Os búfalos agora podem se espalhar para procurar comida e beber água. Os mega-rebanhos se desfazem e os búfalos se espalham por centenas de quilômetros, dificultando muito a caça dos leões. Para o velho leopardo Camute, os tempos são difíceis. O barranco que ele usou para perseguir sua presa agora está cheio de água. Ele não tem onde se esconder. Os pupus e as impalas podem vê-lo de longe. Para Camute, as chuvas significam tempos difíceis. Os afluentes estão cheios novamente. Córregos cheios correm para o rio. O vale Luangua recebeu uma nova chance. Ele está começando a ser reabastecido. Para os hipopótamos, está tudo mais tranquilo. Com muito espaço, os grupos podem se espalhar e as brigas por causa da seca são esquecidas. O clima no rio fica tranquilo. Mas para os abelharucos, a corrida já começou. Agora que a estação chuvosa do vale começou, haverá mais tempestades. Eles têm cerca de um mês antes do rio subir alto o bastante para inundar suas tocas. Eles devem garantir o desenvolvimento de seus filhotes antes de perderem suas casas. Para capturar presas suficientes, eles se aventuram a ir mais longe para caçar. Eles rapidamente exploram as novas poças de água do vale. Eles não estão pescando, mas mergulhando para pegar insetos aquáticos. Abelharucos compartilham algumas habilidades com seu primo, o Martim Pescador. A Mãe Pescador Por fim, os elefantes conseguem tomar banho. Depois de uma das piores secas da história, a lama fria é um bálsamo calmante. A lama é uma das coisas favoritas dos elefantes. Ela é tanto protetor solar quanto hidratante. Muito agradável para eles. Ela cobre o corpo inteiro, a tromba, as unhas dos pés, presas e cauda. Tudo fica coberto de lama terapêutica. Um pássaro cabeça de martelo se aproveita dos insetos agitados na terra arada. Não, não. 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 A sabedoria da matriarca trouxe segurança para sua família por mais um ano. Para o filhote, esse foi o ano mais difícil de sua vida. Ele terá muito mais estações secas pela frente, mas no próximo ano estará um pouco maior e um pouco mais forte. Ele está pronto para enfrentar o que está por vir no extraordinário vale de Luangua. A sabedoria da matriarca trouxe segurança para sua família por mais um ano. Ele tem um pouco mais estação. 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 Ele tem um pouco mais estação.